Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o Guzmão e hoje eu vou mostrar nesse vídeo o servidor qualificatório para o Mundial, que já está no seu dia número 64, já fazem 64 dias desde o início do servidor, ele é um servidor 2x, ou seja, o dobro da velocidade de um servidor padrão, né? Eu estou com 10 aldeias, uma boa quantidade de tropas, 27k de tropas, só legionários, nesse servidor aqui só estou fazendo legionários, quem acompanha lá os outros servidores que estou jogando, principalmente o especial de ano novo que está terminando, eu fiz legionários e pretorianos, nesse aqui eu mudei um pouquinho a minha forma de jogar. Estou com 10 aldeias, 10 aldeias, que é o mínimo para se classificar para o Mundial, 10 aldeias e chegar até o final do servidor. Pretendo fazer mais de 15 aldeias para ter uma margem de segurança aí. No servidor especial de ano novo, eu estou com 27 aldeias lá, que é o meu recorde, né? Mas lá é um servidor com velocidade normal, 1x, né? Deixa eu mostrar um negócio aqui, ó. Eu estou mandando para Roma recursos, que é a minha capital, e minha crop 15, e nela que eu estou concentrando a maior quantidade de tropas, né? Como vocês podem ver aqui, que eu mostrei agora há pouco, ela fez quase 15 mil legionários. Depois vem Mediolano com 5.500, Cremona 3.700. Nesse servidor uma coisa que eu estou fazendo diferente também, é fazer tropas em todas as aldeias. Lá eu concentrei algumas aldeias fazendo tropas e outras fazendo, produzindo recursos, mas aqui eu acho que chega um momento do jogo que você precisa de muita tropa, e não dá conta poucas aldeias de fazer tropas. Você precisa estar fazendo em todas, né? Então eu não sei até que ponto valeu a pena lá, naquele servidor, eu concentrar em algumas aldeias só. Tanto que agora lá eu estou fazendo tropas em todas as aldeias, mas só que elas não estão desenvolvidas em termos de quartel e casa de ferragens. Então eu estou fazendo tropas fracas no momento e demorando muito para fazer lá. Por isso que aqui eu estou agindo um pouco diferente. Estou testando, vendo o que vai funcionar melhor. Então aqui, por exemplo, eu estou procurando desenvolver, aos pouquinhos, tanto a casa de ferragem quanto o quartel. No outro servidor que eu estou jogando, que é o LusoBR, eu já estou fazendo isso desde o início também. Já estou mandando ver no quartel e na casa de ferragem. Justamente para poder não perder tempo na hora de fazer tropas, né? Amanhã eu acho que sai um vídeo daquele servidor e aí eu mostro para vocês o que eu estou falando aqui, né? Em relação a fazer as tropas. Tranquilo? Deixa eu ver aqui a classificação que eu estou. 811, estou na HH, que está na classificação 23. Em relação à aliança, eu estou em décimo terceiro na minha aliança. Em classificação de recursos, estou em décimo terceiro também. É muito parecido aqui. Em classificação de força militar, décimo primeiro de defesa, porque eu só tenho tropas de defesa. 850 do jogo. E pontos de cultura, décimo terceiro da aliança, no momento. Então, estou aí bem classificado, vamos dizer, mas ainda tem muito jogo pela frente, né? Ainda não saíram nem os planos de construção, nada, né? Então, tem ainda muito chão, muita água para passar um bicho aqui embaixo da ponte. Pessoal, aproveitando aí, tem aí alguns recursos novos no canal, tem aí o valeu demais, tem o superchat, quando a gente fizer a nossa live, para você apoiar o canal aí, se você gosta do canal e quer nos apoiar, o nosso trabalho aqui, você pode nos ajudar aí pelo valeu demais, com qualquer valor e durante as lives com o superchat. Eu estou procurando criar aí o, como é que chama lá, o seja membro. Estou pensando o que eu vou estar oferecendo para as pessoas que se cadastrarem aí, que se tornarem membros do canal. Deixa aí uma sugestão, o que você gostaria de ter de exclusividade como membro do canal. Coloca uma ideia aí, algo que você acha viável, que eu possa estar fazendo para os membros do canal, para que a gente possa estar cada vez interagindo mais e vocês apoiando também o crescimento do canal. Então, já deixa aí sua sugestão, deixa o seu like, que não custa nada também, compartilha, chama pessoas aí para jogar com a gente. Uma das coisas que eu estava pensando é quando tiver lá o clube dos membros, quando as pessoas puderem ser membros, colocar lá uma enquete entre os membros, qual o próximo servidor para a gente jogar. O que vocês querem que eu jogue junto com vocês. Então, dá para a gente estar fazendo coisas desse tipo também, com preferência aí para os membros do canal. Então, vamos pensar juntos aí, aceito as sugestões de vocês, para logo ter esse recurso aí disponível também para vocês terem aí uma menção especial do nome de vocês no canal. Para eu estar, por exemplo, para os membros, eu posso estar filmando a conta dos membros, caso eles queiram, né? Fazendo uma live com os membros, só entre os membros no chat. Sei lá, o que vocês acham? Algumas coisas exclusivas aí para os membros. Então, dê sua sugestão, coloca aí nos comentários, tá? E os comentários, como valeu demais, aparecem aí em destaque também, para todos verem. Tranquilo, pessoal? Então é isso. Espero vocês aí amanhã, no próximo vídeo. E é isso aí. Até amanhã, um abraço. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho